Música Aí que viagem, a lei é o cangaço, rola é o regaço Na cena dos bang, na nossa linhagem, o nervo é de aço Na veia o ácido apura, meu sangue, esse zangue tá sem destaque Na tela das Kodak, me irrita, na pose estilo Rita Cadillac Pisa só no recalque, pira, cê não é desfalque Neguinho não te dá bola, cê cola, tá igual decalque Vem com seu fuzil falco, steflonk, seu GPS Meus ursos é de patina, com as retinas de blindex Esguio igual matrix, desvio da vila mix Alucinação, bebê nas poção do asterix Não souber que o homem raio, no woman, no cry As traves, experimentei o espinafre do papai Do poço sai, o armoço dá o troco e não se queixe Tira o barco da água, se o mar não tá pra peixe, me deixe Mexo no urano instantâneo, é o pesadelo Organismo de titânio, sem coração de gelo Do pé ao fio de cabelo, apelo do visionário Rap no DNA, desde o processo embrionário Sei que sou missionário, no sentido contrário É os anticorpos, eliminando os porcos do cenário Sou eu, com a voz asmática, nas caixas problemáticas Com a rima impregnada, até na membrana basmática Naquela, do início, na queda do precipício Sem mancada, sei que a escalada tá difícil A cada troca gasosa, a cada pega na mocosa Deixar avas na sombra, nas lombra minuciosas Ideias perniciosas, serpentes ociosas É quente, manobra de mentes maliciosas Não vem me aborrecer, pois pra cantar vim da floresta Se não quer pagar cachê, põe equipamento que presta A molecada testa, a vagabundagem testa Foda-se os falsos amigos das tribos que nos detestam E a marroca vem de Guine, fala mal mesmo Mas foda-se os falsos amigos das tribos que nos detestam E a marroca vem de Guine Mároca vem de Guine Mároca vem de Guine Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto